Gente para ela, graças a ela o sol Nunca se apagou, era a menina que não imava a dor Gente para ela, graças a ela o sol Tira-se a ela, graças a ela, graças a ela Tira-se a ela, graças a ela, graças a ela Tira-se a ela, graças a ela, graças a ela Body on the floor, I don't need you in the room Peace of mind, keep in line, I'm the one who bout to shine Freddy, now you're dead, Freddy, I'm a fucking mad It ain't mad, play the scene, I'm the one that devil O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?